No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma forma totalmente atualizada de como mudar sua senha do Instagram em 2023, certo? Então se você quer aprender o passo a passo, peço que me acompanhe até o final desse vídeo, certo? Então vamos lá, aqui já dentro do seu perfil do Instagram, basta estar clicando nos três pontinhos no canto superior direito e em seguida selecionar a primeira opção, configurações e privacidade. Aqui vamos clicar na opção central de contas, a primeira opção. E aqui você pode estar arrastando a tela um pouquinho para baixo e clicando na opção senha e segurança. Aqui de cara você já vai ver essa opção alterar senha, basta você dar um clique sobre ela, aí aqui você vai estar selecionando a sua conta do Instagram e aqui na primeira opção você vai digitar a sua senha atual, na segunda opção você vai digitar a nova senha e na última opção você vai registrar a nova senha. E caso você não lembre sua senha atual, basta você estar clicando na opção de esquecer a senha e o próprio Instagram vai estar te mandando um e-mail para você estar mudando sua senha por lá, certo? Tchau, tchau.